O fã se você dançar, se ir buscar, a gargança Eu quero fazer amor, meu seu calor, não me alcança Eu vou buscar essa cintura, que me revela a loucura Requebra, requebra, me alcança Eu me mando com o cabelo, vai tirando o meu sucesso, o campo a lágrima Eu quer pagar o seu cristão, onde perleza Eu me cama a rejeção, pode ir dir sentir bem Eu deine roupa, eu te amo como cabelo, vai te digging Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo tipo macho, eu te amo Um abraço, mano, Jorge. 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 Se não sei, eu vou ter um amor Então, vocês estão todos dispostos, né? Está tudo porreira ou não? Tudo solete, né? Então, façam lá barulho! Deve ser contente com a viva do chão Não sei se vocês estão indo, né? É, 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 é 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 Você diz que não precisa Deve ser contente com a viva do chão Não é? É E de não a fazer Demais Não é a fazer E diz que não precisa Até a vez que tem Uma canção Não é a fazer Não é a fazer O coração Não é a fazer Não é a fazer Não é a fazer É É Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, tem que ser o meu coração, minha amiga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, vencer no coração Não diga, não precisa, tá, tá, tá Não diga, não precisa, tá, tá, tá Não diga, não precisa, tá, tá, tá Bem-vindo pra vocês, dois, dois Quanto que eu quero fazer vocês, Tom? Boa noite Boa noite A gente vai rolar. 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 Vamos, gente. Fletch, chaco, fletch. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL